Hora de sapato, hora de novidade pra você e vem aí modelos novos? Super novos, a sapato com cada dia mais novidades e os sapatos cada vez mais lindos. Vamos lá, vamos começar, separamos três modelos que é justamente pra sugerir a promoção. Compra dois pares e ganha o terceiro. O terceiro par é um presente da sapato pra você. Qualquer par por R$ 49,99 e na compra do segundo par, o terceiro é um presente da sapato. Então vamos lá, vamos começar com essa sugestão, que é um modelo super moderno. Slipper, tudo de bom, uma delícia de usar, fica legal com jeans, fica legal com uma saia longa ou essas saias midis que estão usando, muito gostoso. Essa estampa fica bem com jeans, vai bem com tudo. Além de moderno e super confortável, ainda é super descolado. Vamos pro outro modelo, olha isso gente. Essa sandália é uma tendência super forte. Super forte, super forte. Em toda parte tá usando, em todos os países, todos os continentes. Porque ela é muito confortável. Depois que a gente pisa numa dessa, a gente entende porque que virou tão moda assim. E é verdade, gente, quando você olha, você fica imaginando que é uma sandália pesada. Não, ela é super leve. Leve, esse modelo se chama tratorada e ela fica mesmo em conforto. Além de ser fácil de usar, porque ela muda muito aquilo que a gente já tem no armário, ela é super confortável e a gente fica mais altinha, né? Com certeza. Agora vamos pra esse outro modelo lindo que você separou. Esse é o máximo, cor de pele. Olha isso gente, é uma anabela. É anabela. E toda detalhada, você vê toda com tachinhas, além de ter um salto que também é muito confortável. Super confortável também e dá aquela empinada, né? Linda. Bom, gostei desse par, vou levar R$ 49,99. R$ 49,99. Essa também gostei, vou levar R$ 49,99. E aí a terceira é um, ó, presente pra você? É um presente da Sapato pra você, três pares por R$ 99,99. E tudo isso é sapato. Fácil acesso, estacionamento próprio. Tudo de bom aqui na Garibaldi, esquina com a João Penteado. Só esperando por você. Fácil acesso, estacionamento próprio. Fácil acesso, estacionamento próprio. Fácil acesso, estacionamento próprio.